Ainda sobre a matéria que saiu no Fantástico sobre os Arautos do Evangelho, neste domingo, o Fantástico, uma vez mais, repetiu a mesma postura de uma matéria encomendada, arquitetada, sem fundamento, anunciou durante a programação novas denúncias contra o Arauto do Evangelho e quando chega a matéria não havia novas denúncias, usaram as mesmas imagens, o mesmo conteúdo do domingo anterior e aí se percebe que de fato não há o interesse pela verdade. O direito de resposta não foi cumprido como direito dos Arautos do Evangelho sobre a alegação de que eles deveriam ouvir só quem tinha sido citado na matéria e havia uma jovem que sua imagem foi exposta ali na hora do exorcismo e ela não teve direito de falar e sobre racismo também jovens negros estavam ali para falar, não tiveram o direito de falar e aí eles disseram que eles se recusaram a falar, que não é verdade. Dessa maneira nós percebemos que há uma tentativa de macular a imagem dos Arautos do Evangelho, não há nenhum tipo de materialidade como já disse na matéria e se busca com pequenos fatos e retirados fora de contexto, como por exemplo, quando o padre, o fundador está, me parece, fazendo a crisma de um rapaz e naturalmente da nosso rito, um tapinha no rosto, faz parte inclusive do ritual, que não foi um tapa, inclusive a matéria teve a ousadia de colocar um som que não existe no vídeo original para dar a ideia de que foi um grande tapa. O exorcismo, a nossa igreja pratica, outras igrejas praticam também, é algo que faz parte, não é algo rotineiro, de fato para nós é algo muito esporádico, mas a possessão existe e requer o exorcismo. que os jornais, o jornalismo, possam se autoavaliar, possam rever formas de trabalhar, porque as pessoas estão cada vez mais críticas e se compreendem quando há uma forçação de barra em certas matérias. Vamos continuar firme no nosso trabalho, quero parabenizar todos os bons jornalistas e parabenizar também todos aqueles que buscam fazer da igreja um lugar de acolhida, de amor e de evangelização e sobretudo de ação junto aos mais pobres.